E aí pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai mostrar pra vocês aqui o Marvel vs Capcom 3 Tamo aqui dois noobs, eu e o meu amigo Arthur aqui Fala aí Arthur E aí, beleza? E aí pessoal, beleza? Bom, só um dos noobs, ainda não jogamos, a gente ia gravar pra vocês o Mortal Kombat 9 Só que não deu, tava dando um erro lá de conexão, um lixo de conexão Não sei o que que era, mas a gente vai trazer pra vocês o Marvel vs Capcom 3 Bora lá, aperta aí Arthur, vou começar aí, noobice Ó, pode perceber que tem dois amigos no jogo Bom, eu vou escolher aqui uns lutadores Que dá pra jogar, né? É, eu não sou muito bom nisso aqui Um rio Deixa eu ver aqui outro Um homem de ferro E o Spider-Man Pô, só não escolhe o... Quero ver o que ele escolheu? Ah não, o gay Ah mano, o que? Não chora não, mano Aí não vale Vamos lá Ó, o sentinela não vale, caralho Bom, já tomando um couro aqui Toma Ó, dessa vez pegou, mano É, finalmente né, mano Várias vezes tentando dar essa merda aqui Agora pegou Mas quebrando o controle aqui também Caralho Toma Pô, você tá assoprando o microfone, hein? Toma É, né? Aí ó, não gosto do sentinela É muito... Toma Defendeu, viado Ai, caralho Defende também Escolheu um outro personagem aqui, ó Aí Fazer embaixadinha aqui Ah, o louco, mano Para com isso, caralho Ah, eu Sei lá, cara Não curti muito o jogo, não Vamos jogar um Mortal Kombat É, mas não pegou, né, mano Fazer o quê? Mas vamos tentar trazer Mortal Kombat Vamos Ah, não Ah, não Caralho De novo, velho Vai ter que ferrar, mano Lógico, mano Tô quase morrendo aqui Vamos dar o especial aqui Ah, também não tem nem como Tá, não Ah Ah Falei, se eu comprei esse jogo aqui Nem Nem joguei muito Pra que você vai fazer um bagulho desse aí, mano? Aí, aí Agora vai, hein? Toma, sentinela Desgraçado Vai mais um Toma Até quem deu Ai, caralho Ah, sim Matou a sentinela Passei de Fechar o jogo Toma Ganhei Ó, o vídeo É meu Tem que ganhar, né, mano Tem que fazer bonito É lógico, né, mano No vídeo Bom, vamos lá pra outra partida Que eu acho que não deu nem Deu quatro minutinhos só, mano Vamos pra outra partida aí Mas vamos escolher Escolher os noobs do É, vamos Vamos escolher os noobs Escolher os Os meios Os personagens meios toscos do jogo Pá de apertar triângulo, mano Aperta mais uma vez Aí Dá pra perceber que eu sou bem Advanced no jogo, né Tanto é que tá escrito ali, né Bom, eu escolhi uns personagens Meio toscos Acho que ninguém Praticamente Parece que ninguém escolhe, né Vamos ver aqui Aí Tem o C aqui Arthur, vai Escolhe o C aqui Arthur Escolhe essa menininha aqui Poderzinho Opa Escolheu o dog Aí Eu já peguei o cachorro Ah, então Vou pegar o Escolheu o Thor Dificilmente Alguém escolhe ele Pra jogar Eu escolhi esse Pressuede do Tekken Aqui Ó, uma fotinha Ah, esse aí não vale Pô, esse bagulho do Mega Man Eu nunca joguei com ele Nossa, o tamanho do Thor Você viu ali Eu vi Ó, o robôzinho É pela ação, hein Ó Toma, meus bonequinhos Toma Ó, gostei da menininha É, né Nossa, mano Para Caralho Toma, agora o Thor vai te dar uma martelada nas ideias Ai Segura, segura, segura Nossa Eu vou perder essa não Toma 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 Poder de Thor Toma, cachorrinho Lobo, sei lá Acho que você Muita Tá com a cara de lobo, né Sei lá, mano Tenta dar um especial aqui também Ó, segura aí Ô, louco Não atingiu nada o cachorro Fez nada Pô, gastou no nível 4, velho Ah, sai Ah Essa é ferrada Nossa Deixa eu perceber que Tá ouvindo o barulho do meu controle aí Tô quase quebrando ele aqui Mas não tá saindo nada aqui Pois é, mano Toma, cachorrinho Agora você vai ver, mano Poder Puta Já tava morto Ah, já era Já perdi Perdi Ah, sei que era poder Que merda que a Skate faz, né Falta só um trisco só você ganhar, mãe Não vou apelar aqui agora essa porra Vai, vamos Vamos encerrar por aqui Mas beleza Não, mano Vamos Tá empatado Vamos tirar aí Vamos tirar o empate Então Vamos tirar o empate Mano Mano, aperta o triângulo Não, tô só testando aqui Só Ah, entendi Agora eu vou jogar sério Deixa eu ver Ah, pra jogar sério Vou mostrar pra você que eu sou noob no Marvel vs Captain Deixa eu ver aqui Iron Man Bom, eu praticamente sempre escolho esses caras aqui Ryu, Iron Man Mas dessa vez eu escolhi o Captain America Bom, pelo jeito que eu vou testar a escritinela Tá Não Não, mano Decisiva Não pode ter sentinela Sentinela Pegar o sentinela Eu ganho Ah, tá Fica na bicuda só Não é bicuda, mano É ficar fazendo embaixadinha, mano Já falei pra você Vem, vem, vem Pô, eu te juro que quando ele foi dar o caralho Era pra pegar, mano Parece que ele fala Vai tomar no seu cu Quando faz Não é, ó Vai tomar no seu cu Cara, eu não gostei desse jogo Sinceramente, eu prefiro Mortal Kombat Ah, mano Óbvio, né, mano É óbvio que Mortal Kombat Os gráficos estão muito pesados Sei lá Não desenhados assim Pra mostrar que tem gráfico Ah, mano Vou perder, velho É meu vídeo, caralho Toma Toma Segura essa, então Ai, ai, ai Defende Ah, mano Tava chegando pra trás Ah, tá vivo ainda, mano Que, mano Ele tá resistindo ao meu vídeo Ai, caralho Segura, segura Ah, mano Ó, tá um triz Um triz, um triz Quem ganha Ah Aê Ah, o Homem de Ferro me decepcionou Agora segura, hein Capitão America, hein Toma Então vem Porra, ainda tem dois do seu lado ainda, cara Vou segurar, não vou dar barra pra você, não Não, vou dar, põe esse cano no seu, você sabe o que eu vou tirar Sai fora, cara Nossa, mano, essa canada aí tá foda Encanador Mario World Deixa eu, ó, ó Vou mostrar o que eu sou capaz agora, hein Capitão America, puta Tô vendo Mas eu vou levar essa bicha embora Você e o cano junto Toma Agora já era Agora já era Não, o que, mano Vou mostrar minha habilidade, mano Toma Ô, louco, mano Ah Mas valeu, velho Ah, mano Mas valeu Até o próximo vídeo aí Espero que gostem Quem curtiu Clique aí em gostei Quem não se inscreveu Se inscreva aí E até o próximo vídeo aí Falou Falou, pessoal Certo